O presidente do PAOC, Ivan Sávives, apresentou um pedido formal de desculpa por ter entrado em campo armado, no jogo com o AECA de Atenas, lamento profundamente o que aconteceu. Não tinha o direito de entrar em campo daquela forma. A minha reação emocional resulta das situações negativas que prevalecem no futebol grego, e pelas situações inaceitáveis do final do jogo, o golo anulado pelo árbitro e pelo assistente, a suspensão do jogo, os protestos e invasão de campo por parte de adeptos de ambos os lados. Tudo isto podia gerar situações incontroláveis, e o meu objetivo era proteger os adeptos do PAOC. Acreditem que não tive qualquer intenção de envolver-me em confrontos com os nossos adversários ou com os árbitros, e como é óbvio não ameaça ninguém, garantiu o dirigente, em comunicado. A fechar, Ivan Sávives diz que continuará a lutar por um futebol justo, arbitragens imparciais e títulos conquistados no campo e não nos tribunais, recorde-se que o PAOC AECA foi suspenso já em período de descontos. Um golo anulado à equipa da casa motivou a entrada em campo do presidente que carregava uma arma à cintura. Na sequência deste incidente, o governo grego decidiu suspender a liga. Nesta terça-feira um procurador de Salônica ordenou uma investigação a Ivan Sávives, que pretende clarificar também o motivo pelo qual a polícia ignorou ordens para prender o dirigente. Entretanto, foi emitido um mandato de captura para Sávives e para os quatro seguranças que o acompanhavam, mas por violação da lei desportiva e não por posse de arma, uma vez que o presidente do PAOC tem licença para tal.